Música Isfahan, a terceira maior cidade do Irã, é uma metrópole cercada por regiões desérticas e semidesérticas. A riqueza histórica e cultural da civilização iraniana está registrada nos muitos monumentos e sítios arqueológicos encontrados na cidade. Isfahan é lar de diferentes etnias e religiões e um importante centro para a imigração de seguidores do Islã, do Cristianismo, do Judaísmo e do Zoroastrismo. Os persas são um povo cheio de riqueza histórica e cultural, têm excelente senso de humor, são respeitosos e prezam a honra. Dar excessivo valor às aparências e grande importância à família também são suas características. Em público, as mulheres devem cobrir a cabeça e usar um vestido especial, mas muitos são bastante secularizados e somente cumprem as regras quando observados, uma vez que as punições são pesadas. Atualmente, o Irã é uma nação islâmica governada por um ayatollah. Líder religioso que governa, com mão pesada, muitos aspectos da vida dos iranianos, que são muçulmanos por nascimento, mas estão se afastando cada vez mais da religião. De acordo com o Joshua Project, eles somam 97,5% de toda a população do país. No entanto, especula-se que menos de 10% deles seguem estritamente as práticas do Islã. A desilusão com o islamismo e com o governo atual tem tornado os iranianos abertos a outras religiões. Eles estão famintos por ouvir as boas novas sobre o verdadeiro Deus e seu amor demonstrado em Jesus. A conversão a outra religião é punida com a morte. Mesmo assim, há muitos relatos de pessoas que vieram a crer em Jesus depois de encontros sobrenaturais com ele, por meios de programas de rádio e TV. Os novos na fé são os que mais sofrem perseguição, especialmente pelo governo, que percebe o crescimento da igreja no Irã como uma forma dos países ocidentais minarem seu regime islâmico. Irmãos nossos tiveram suas casas invadidas durante reuniões e foram presos, julgados e sentenciados a longos períodos de encarceramento por crimes contra a segurança nacional. É possível que haja um aumento da perseguição, pois o novo presidente segue a linha ultraconservadora do islamismo. Oremos. Família e amigos, que os presos irgam os olhos e vejam que Jesus os chama de bem-aventurados. Ore pelos iranianos em Isfahan, que pelo menos 10% deles venham a Jesus até 2030. Oremos. É possível que Jesus, senão ou o conheço? É possível que Jesus, senão ou o conheço? Obrigado.